Muito bem, eu sou o Lucas e hoje nós vamos abrir os brinquedos de dinossauro mais ferozes do mundo! Ô Lucas, cadê você? Eu tô aqui, Luiz! Aonde? Eu tô aqui! Aonde? Aparece? Aqui atrás dos brinquedos! E já comecei fazendo uma besteirinha! Gente, basicamente, hoje nós vamos abrir os brinquedos de dinossauro mais ferozes do mundo! Se você gosta de dinossauro, você vai amar esse vídeo, porque olha o tamanho desse brinquedo aqui! Ele é maior do que eu, quase, gente! Porque é um dinossauro gigante! E eu tô muito curioso pra saber o que que ele faz! E tem também muitos outros brinquedos de dinossauro pra gente abrir e se divertir muito! Então se inscreve aqui no canal, mostra esse vídeo pra todos os seus amigos e pedem pra eles se inscreverem também! Porque a gente tá quase chegando a 20 milhões de inscritos! E quando a gente atingir essa meta, vai vir uma incrível surpresa pra você! Que eu não vou contar agora! Deixa chegar mais perto! Então se você também tá curioso, se inscreve aqui no canal! E agora, vamos abrir esses brinquedos de dinossauros gigantes! E ver como que eles são! E é claro que eu já vou começar por esse daqui, que é o maior de todos! Vamos nessa! Olha o tamanho dessa caixa! É gigante! É muito grande! Olha isso! Parece que tem um dinossauro aqui que é do tamanho do menino! Olha o que eu acabei de encontrar! O quê? O dinossauro come carros! Então o brinquedo deve ser maior do que um carro! Ô louca, e sabe o que que é melhor? O quê? O olho dele muda de cor! Fica verde e vermelho! Então tem luzinha também! Será que é um dinossauro de verdade? Será? Vamos abrir aqui pra ver! Peraí, é muito grande a caixa! Eu não sei nem por onde que começa a abrir isso! Peraí! Peraí! Uou! A caixa tá arranhada, Luiz! Olha aí, ele tá vivo! Luiz, ele tá vivo! Tá arranhada a caixa! Olha aqui! Eu acho que ele tá vivo! Cadê ele? Tá não! Não? Não tem como ele tá vivo, sabe por quê? Porque uma patinha dele tá aqui, ó! Só se ele não tiver uma pata, né? Só que aí tem outro problema, Luiz! A outra patinha dele também tá aqui, ó! Sabe o que eu tô começando a achar? O quê? Que ele é um dinossauro de montar! Um dinossauro de Lego, gente! Imagina só o quê? Que é isso? É um vulcão! Vulcão? É um vulcão que vai entrar em erupção! Olha só! Com certeza é um vulcão! Peraí, deixa eu abrir aqui! É de brinquedo, né? Aham! Eu me assustei à toa, não foi? Foi! Mas olha o tamanho dele! Nossa, olha só! A cabeça dele é quase do tamanho da minha! E como é que será que ele... Que isso? Tá com vida! Você viu isso? Aham! Ele abriu a boca sozinho! Oi, dinossauro! Você quer ser meu amigo? Eu acho que ele tá feliz! Ele tá feliz! É um dinossauro bonzinho, Luiz! Ah, você é tão fofinho! Luiz! Ele mordeu minha mão, Luiz! Ele mordeu minha mão! Larga! Larga! Dinossauro feio! A sua mãe não te deu educação! Eu espero que você se comporte! Porque a gente vai brincar muito com você aqui hoje! E será que tem mais coisa aqui na caixa? Vamos ver, peraí! Eita! Eita! Aqui tem mais um monte de coisa, Luiz! Olha só, não acabou não! Tem mais isso, mais isso e mais isso aqui! Gente, tem muita coisa pra montar! É um dinossauro gigante todo desmontável! E se você já tem esse brinquedo ou já brincou com ele alguma vez, comenta aqui embaixo pra eu saber! Porque eu quero muito aprender como que se brinca com ele! Muito bem, gente! Olha quantas peças vem no nosso brinquedo de dinossauro! E esse dinossauro aqui é um T-Rex! O dinossauro mais feroz do mundo! E adivinha da onde que é esse T-Rex, Luiz? Da onde? Do Juraxi Park! É um brinquedo oficial do Juraxi Park! Então eu tô muito curioso pra montar e ver as coisas que ele faz também! Se você gosta de Juraxi Park também, continua assistindo esse vídeo até o final, porque tem outros brinquedos! Olha só! Esse dinossauro aqui também é! O que será que ele faz? Ele parece ser muito feroz, não é? Eu adoro brinquedos ferozes! E agora vamos começar a montar esse dinossauro aqui, só que eu nem sei por onde começar! Bom, isso aqui é o quê? É o manual! Manual? Manual! Ah não, a gente não precisa de manual não! Ô Lucas, mas... A gente consegue montar sem manual! Pera aí! Sim, isso aqui é uma patinha dele, não é? Aham! Então ela deve vir aqui, ó! Pera aí! Ô Lucas! Assim, ó! Aê! Tá igualzinho, não tá? Ô Lucas! Tem alguma coisa errada! Pera aí que eu vou conseguir montar! Eita! Deixa eu ver! Essa patinha aqui, vem aqui! Aê! Olha como é que ele tá feroz! Louco! O quê? Pera aí! Não encaixa! Tô louco! É! Ô Lucas! Que foi? Tô montando! Você está usando errado! Tem que usar o manual! Não, Luiz! Mas eu consigo montar sem manual! Isso daqui, com certeza, é... A antena dele, né? Ele tem duas anteninhas assim, olha! Pra colocar assim, né? Porque o dinossauro tem antena, não é, Luiz? Antena? Não, tem não! Não, ele não é um ET! Desde o começo eu já sabia disso! É claro que ele não é um ET, né, Luiz? Mas eu não sei montar! É pra isso que serve o manual! Ué, mas tem um negócio aqui, ó! O quê? Um dente de dinossauro! Dente? Olha só, com certeza isso aqui é um dente de dinossauro! Vamos colocar aqui dentro da boca dele, ó! Pronto! Tá perfeito! Igualzinho o dinossauro! Não tá, não! Tá, não! O que que é isso? Eu acho que é o rabo! O rabo do dinossauro? Não, o rabo do dinossauro tá aqui, Luiz! Ah, eu não acredito que você tava achando que isso daqui era o rabo dele! E por que encaixou? Encaixou? Olha bem! Desde o começo eu também já sabia disso! É claro que é o rabo do dinossauro, né, Luiz? Eu falei desde que começou o vídeo, isso daqui só pode ser o rabinho do dinossauro! Certeza! Vamos pular essa parte, né? Vamos logo montar o dinossauro pra ir logo o que interessa! Peraí! Isso daqui é o quê? Isso daqui é a mão dele, né? Então ela tem que entrar aqui, não tem? Não, não, não! Ele fica assim, olha! Ô, Lucas! Você tem a pata de trás! De trás? É! Peraí, mas deixa eu tentar encaixar aqui atrás então! Peraí! Mas eu nunca vi um dinossauro com patinha no rabo! Eu acho que tem alguma coisa errada! É melhor montar isso daqui logo, ó! Deve ser assim, ó! Monta aqui, aqui! Isso daqui vem aqui assim, não é? Olha só, fizemos uma casa! Lucas, sabe o que eu acho melhor? O quê? Pegar o manual! Ô, Luiz, eu acabei de ter uma ideia! Qual? Sabe o que é melhor a gente fazer agora? O quê? Pegar o manual! Mas foi o que eu disse desde o início! É melhor pegar o manual pra gente ler, não é, gente? Porque senão a gente não vai conseguir montar esse dinossauro gigante! Peraí, vamos ver como é que ele funciona! Já sei! Isso daqui não é uma antena, Luiz! É o quê? É uma patinha que encaixa aqui, olha! Uou! Uou! E tem outra que encaixa aqui também, olha! Uou! Ele tem patinhas! E tem essas patas aqui também que entram aqui atrás, olha! Peraí! Uou! Uou! Agora ele tá ficando um dinossauro gigantão! Ele tem outra pata aqui que encaixa aqui, ó! Peraí! Luiz, olha o tamanho disso! Olha o tamanho dele! Ah, ele mordeu o meu dedo, Luiz! Tô louca, louca! Larga o meu dedo! Tô louca! O quê? Você sabe que isso é um brinquedo e é só apertar ali atrás dele, né? Apertar ali atrás onde? Aqui? Ah, ele abre a boca quando aperta aqui, não é? É! Desde o começo eu já sabia disso! Olha isso, ele fica em pé, Luiz! Olha o tamanho dele! É um dinossauro muito feroz, sabia? Aham! E adora fazer uma besteirinha! Agora, como será que ele funciona? Ih, ele tem antena mesmo, Lucas! Ih, é? Ih, eu não falei, eu não falei! Desde o começo eu tinha falado que ele tinha anteninhas! Mas parece ser uma antena de robô! Ih, será que ele é meio robô e meio dinossauro? Tadinho! Ele participou de alguma experiência! Ah, não chora, Dino! Esses humanos maltrataram você, mas eu tô aqui pra cuidar de você, tá bem? Eu acho que é um brinquedo! Eu tô conversando com um brinquedo, é? Tá! Tá vendo, gente? É que às vezes eu fico muito animado! Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! Olha, olha como é que ele anda, Luiz! Legal! Ih, ele abre a patinha quando anda, ó! Nossa! Ele viu o carro! Ele vai comer o carro, Luiz! Cospe! Cospe o carro, porque faz mal! Pô, dinossauro, não pode comer carro! A sua mãe não te deu educação, não! Você não pode comer os carros na rua! Imagina só se todo dinossauro do mundo tentasse comer um carro! E só pra você saber, isso daqui é um carrinho de brinquedo! Não pode comer carro de brinquedo! E eu tô falando com um brinquedo de novo, né, Luiz? Tá! É que às vezes eu uso muito a minha imaginação! E acho que os meus brinquedos têm vida! Bom, agora que a gente já começou a ler o manual, vamos começar a montar tudo isso daqui pra ver o que que faz! Tá preparado, Luiz? Tô! Eu acho que essa peça aqui, peraí... Essa peça aqui, monta aqui, ó! Peraí... É aqui mesmo, ó! Encaixei a primeira peça! Só faltam mais 350 peças! Preparado, Luiz? Sim! Vamos nessa! Essa aqui encaixa aqui, ó! E essa daqui encaixa aqui assim, ó! Aí essa aqui encaixa aqui em cima, tá vendo, Luiz? Tá ficando igualzinho! E essa daqui encaixa aqui! Aê, montei tudo! Ô, Lucas, o que que eu te falei do manual? Eu esqueci do manual! Vamos ler o manual e montar tudo isso daqui! Muito bem, gente! E esse é o nosso brinquedo de dinossauro feroz! Basicamente, esse brinquedo aqui é um desafio entre um ser humano... Tem um humano de verdade aqui, Luiz! E um dinossauro gigante! Quem vocês acham que ganha? Acho que já respondeu, né? O dinossauro é muito poderoso! E olha o olho dele, Luiz! O olho dele brilha! E olha só! Muda de cor também! Quando fica vermelho é porque ele tá muito bravo! E, mas também parece um sinal de trânsito, né? Verde pra ir, vermelho pra parar! Bom, vamos começar a brincar pra entender como que isso funciona! Basicamente, o nosso dinossauro está preso! Olha aqui, Luiz! Ele tá preso no laboratório secreto! Tá vendo, Luiz? E ele não consegue sair! E ele tenta sair de todas as formas possíveis! E ele abre a boca! E chora! E grita! E fala que vai conseguir se libertar! Só que aconteceu um problema, Luiz! O quê? Deu uma falha no sistema do laboratório! E o dinossauro... Conseguiu se libertar! E agora tem um dinossauro muito malvado! A solta! Mas, na verdade, ele não é malvado! Ele é um dinossauro muito bonzinho! Só que os humanos ficaram fazendo experiências com ele! E por isso que ele tá muito triste e chateado! E vai se vingar do laboratório! Ele está preparado para dar o golpe no laboratório secreto! Só que acabou de acontecer uma coisa, Luiz! O quê? Tem um carro que vai batalhar contra o dinossauro! Junto com um humano! Será que ele vai conseguir vencer o dinossauro? Ele tem uma incrível arminha aqui atrás que atira! E ele vai mirar no dinossauro! E vai lançar o míssil em 3, 2, 1 e... Uou! Acertou dentro da boca do dinossauro! Bota o replay disso! Gente! O que aconteceu? O humano lançou um super míssil! E o dinossauro comeu na janta! Olha aqui! Ele é muito feroz! E agora é a hora dele destruir todo o laboratório secreto! Primeiro ele vai atacar o carro! Olha isso, gente! Ele atacou o carro, Luiz! E agora ele destruiu o carro e vai em direção ao laboratório secreto! E ele quer destruir o laboratório! Ele vai conseguir, Luiz! Peraí que ele vai puxar! E ele agora vai derrubar! E ele vai dar cabeçada no laboratório! Assim, ó! E agora é o golpe final! E... Luiz! Ele destruiu o laboratório! Só que agora tem um problema! Qual? Ele ficou preso! Ele tá preso nos restos do laboratório, Luiz! E agora ele tá preso! Alguém precisa salvar ele! Luiz! Ele tá preso! Só que acabou de acontecer uma coisa muito legal! O quê? Nem todos os humanos eram malvados! Existe um humano que era amigo do dinossauro! E ele sempre quis ajudar o dinossauro, mas não conseguia! E ele acabou de chegar, e aí ele vai ajudar o dinossauro, mas o dinossauro acabou de comer ele! Porque achou que ele era um humano malvado! Acho que tem alguma coisa errada nessa história, né? Tem que ter um final feliz, Luiz! É mesmo! Dinossauro, larga ele que ele é bonzinho, ele vai te salvar! O humano apareceu! Vai dar um super pulo! E vai ficar preso aqui em cima do dinossauro! E agora ele controla o dinossauro, Luiz! E controlando o dinossauro com muito jeitinho, ele consegue salvar o seu amigo! Agora teve final feliz, não teve, Luiz? Teve! E o dinossauro e o humano viveram felizes e grandes amigos para sempre! Eu queria muito ter um amigo dinossauro igual a esse aqui! Gente, esse foi só o nosso primeiro brinquedo de dinossauro! Ainda tem muitos outros para abrir e mostrar para você! E essa historinha já teve um final feliz! Os vilões malvados que eram os cientistas foram destruídos! E o dinossauro conseguiu sobreviver! E agora vai lá para o Vale dos Dinossauros viver feliz para sempre sem machucar as pessoas! Tchau, dinossauro! Muito bem, gente! Agora temos mais dois brinquedos de dinossauro para a gente abrir, brincar e testar muito! Os dois também são do Juraxipark! Esse dinossauro aqui deve fazer alguma coisa! O que será que ele faz? Olha, ele mexe a cabeça! Tá vendo, Luiz? A cabeça dele mexe! E parece... Eita! Já saiu da embalagem! Olha só, a cabeça dele é mole! Ele mexe aqui, pelo rabinho, ele mexe todo o corpo! Olha só! Ele sabe dançar, Luiz, aqui! Mas tem um botão aqui! O que será que esse botão faz? Ele dá golpes! Luiz! Golpes? Ele dá um golpe! Sabe que golpe é esse? O golpe da foca maluca! É um dinossauro que faz a foca, Luiz! Você já viu isso? Olha que bonitinho! Esse, a partir de hoje, vai ser o Focossauro! O dinossauro de foca mais bonito do mundo! Vai ser o meu bichinho de estimação, gente! Ele ainda mexe a cabecinha! Faz a foca e mexe a cabecinha! Olha aqui! Focossauro, fica aqui! Eu vou abrir esse outro brinquedo aqui que eu não sei o que é! Vamos testar aqui agora! É uma caixa? Uma caixa? O brinquedo é uma caixa, olha! É uma maleta! Que maleta legal! Mas será que é pra botar merenda dentro dela? Vamos ver! Uou! Tem muito mais coisa, Luiz! Não é uma merendeira, não, Luiz! O que é isso? Não sei! Tá parecendo ser... É o Jurassic Park, Luiz! É o Jurassic Park, Luiz! Tem um dinossauro aqui, só a cabeça dele! Eu não tô entendendo nada! Vamos começar a montar esse brinquedo agora! Gente, esse daqui é o outro brinquedo de dinossauro feroz! Ele já tá montado! Parece ser uma ilha de dinossauros, não é, Luiz? Uou! Parece ser uma ilha de experiências de dinossauro! A mesma que esse dinossauro aqui tinha, Luiz! E agora? Parece que tem um dinossauro preso aqui, olha! Ah, não! Vou libertar ele pra ele fugir! Vai, Dino! Foge! Vai! É um brinquedo, Lucas! Pode fugir! Foge! Se não, os cientistas vão chegar e vão fazer experiências com você! Foge, dinossaurinho! O quê? Você tá falando com um brinquedo? Eu? Aham! Desde o começo eu já sabia disso! É claro que é um brinquedo, né, Luiz? Acho que eu tô usando muito a minha imaginação no vídeo de hoje! Fica tranquilo, dinossauro! Porque o meu Dino de estimação tá aqui pra proteger você! Só que agora vai acontecer uma coisa incrível! O quê? Esse carro aqui é cheio de humano cientista! Ele tá andando de um lado e pro outro, tá vendo? Aham! Dessa vez ele vai andar até aqui em cima! Pra ficar olhando pra ver se esse dinossauro vai fugir! Se ele fugir, sabe o que vai acontecer? O quê? Nada, porque é um brinquedo! Tras leis! Se esse dinossauro aqui fugir, eles vão atirar mísseis em cima do dinossaurozinho! Ah, não! É verdade, Luiz! Só que acabou de acontecer um problema! O quê? Olha essa sirene! O que tá acontecendo? Parece que o dinossauro fugiu! Alguma coisa aconteceu! Porque os humanos cientistas malvados estão desesperados com muito medo! Um dinossauro fugiu! E agora, esse humano aqui tá de olho pra ver se ele encontra o dinossauro fugitivo! Mas até agora ele não viu nada! Só que agora vai acontecer uma coisa muito surpreendente! O quê? Olha bem pra esses humanos aqui! Alguma coisa vai acontecer, quer ver? É só apertar esse botãozinho aqui! Vamos ver! Um, dois, três e... Eu vou apertar, hein? Valendo! Você viu o que aconteceu? Nasceu um T-Rex do chão! Olha ele aqui! É irmão desse! Ele fugiu do laboratório secreto e tá tentando pegar todos os cientistas malvados! Pra poder morar junto com o Dino, não é? Porque eles são irmãos e uma família muito feliz! Só que acabou de acontecer um problema! O quê? Tá sentindo esse cheiro? Não! É cheiro de treta, Luiz! O Dino não se dá bem com o meu focossauro! E eles vão batalhar! Quem será que vence? Comenta aqui embaixo pra quem é a sua torcida! Vai começar a batalha! Ai, não! O focodinho, tadinho dele! Larga ele! Eu, hein! A sua mãe não ensinou que você não pode comer brinquedos? Ele é só um dinossauro de brinquedo! E você não pode comer ele! E eu tô falando com o brinquedo de novo, Luiz! Mas essa é a graça dos meus vídeos! A gente não só abre os brinquedos! A gente brinca muito com eles! E todo mundo se diverte junto usando a imaginação! Vocês podem apertar as patinhas! Porque vocês vão fazer as pazes agora! Pra se tornarem amiguinhos! Isso! Bonitinho! Viu como é que eles são legais, Luiz? Eu adorei! Larga ele! Seu Dino malvado! Ele é duro! Porque ele é muito malvado! Sabia que a pele dele parece uma escama de dinossauro, Luiz? Sabe por quê? Porque ele é um dinossauro, né? Vocês precisam ser irmãos! Imagina só, Luiz! Esses dinossauros juntos! E um humano bonzinho junto com eles também, né, Luiz? Porque eles são os dinossauros felizes! Que legal! Só sobrou o Dino mesmo! Os outros foram embora! Que feio, né, Dino? Eles abandonaram você! Muito bem, gente! O nosso próximo brinquedo de dinossauro é um brinquedo de ciências, Luiz! A gente vai aprender como que funciona o corpo do dinossauro! Tá preparado? Sim! Vai ser um brinquedo de ciências, Luiz! Parece que desse brinquedo aqui, vem todas as partes de dentro de um dinossauro, tá vendo? Que incrível! Os ossos dele, os músculos dele... Vamos montar pra gente ver se a gente consegue criar o nosso dinossauro! Tá tudo aqui e vamos testar ele agora! Gente, esse daqui também é um T-Rex, olha só! Igual o nosso Dino! Dino! Bozinho! Só que esse daqui faltam algumas partes pra gente montar, tá vendo, Luiz? Aham! É como se fosse um T-Rex de Lego! Eu nunca vi um dinossauro de Lego! Ele tem esse pedaço aqui, olha só! Luiz, olha os ossinhos dele! E os ossinhos saem também! E esse aqui, será que é o coração dele? Ih, é o coração! É o coração do T-Rex, Luiz! E cadê o coração desse daqui? Abre a boca pra eu ver, peraí! Acho que ele não escovou o dente hoje não! Ô Luiz, olha que legal! É o coração do T-Rex, isso daqui é o estômago do T-Rex, tá vendo? O coração do dinossauro, o estômago do dinossauro e os ossinhos dele! Basicamente, a gente precisa montar esse T-Rex aqui, como se fosse um Lego de verdade! Tá preparado, Luiz? Sim! Então eu acho que a perninha coloca aqui, olha, na boca, assim, ó, igual um mazinha de frango, não é? Agora a patinha coloca aqui, olha, perto do coração, né? É pra proteger! Se alguém tentar atacar o coração dele, ele protege com a patinha! Ô, Lucas! Mas se a patinha dele ficar na boca, como ele vai andar? É verdade! Eu acho que tem que colocar aqui, olha, a costela pra proteger, tá vendo? É o ossinho do dinossauro pra proteger todo o coração dele! São várias peças pra gente montar! Ué, mas peraí, o que que é isso aqui, rosa? É sangue, Luiz! É sangue! Sangue? É sangue, tá cheio de sangue aqui! E quando eu vejo sangue, me dá vontade de desmaiar! Mas sangue não é rosa, Lucas! É verdade, né? Eu esqueci disso! Isso daqui é rosado? O que que é isso? Será que é isso, Luiz? Estica, olha só! É forte o negócio aqui, hein? O que que é isso, Luiz? Estica, olha só! Estica muito! Será que é uma geleca? Olha só! Ah, eu já sei o que que é isso, Luiz! O quê? Isso daqui são os músculos! Todo ser humano tem músculos, tá vendo? Os dinossauros também tinham músculos! E você aí de casa sabe pra que que servem os músculos? Todo o sistema muscular de um corpo é um conjunto que nos permite a movimentação do nosso esqueleto, o que faz a gente se mexer! Eles também produzem calor, ajudam na nossa postura, e eles também ajudam a gente a ficar de pé, Luiz! Você sabia dessa? Sabia! Graças aos... Luiz, não sabia nada! Eu só não lembrava! Graças aos músculos que a gente fica em pé, além dos ossos, é claro! Olha só! Por isso que tem o osso junto com o músculo, tá vendo? Eu tô amando esse vídeo! Tá virando uma incrível aula de ciências! Agora, olha só, Luiz! O coração dele tá aqui, olha! Tá vendo? É bem protegido o coração dele, né? Isso daqui, Luiz, são as costelas do corpo do dinossauro! E você aí de casa sabe quantas costelas uma pessoa tem? O corpo humano é composto por 24 costelas! Sabia dessa, Luiz? Não! E olha só, esse daqui é o coração do dinossauro! E se a gente girar aqui, olha, ele fica batendo! Tá vivo, Luiz! Tá vivo! O dinossauro tá vivo! Tá mesmo, porque ele tá me mordendo aqui, olha! É afiado o dente desse brinquedo! Olha só, o coração dele batendo, tá vendo? Uou! Que incrível esse brinquedo aqui! Bom, e agora que aprendemos um monte de coisa sobre o dinossauro, exceto isso daqui... Será que isso aqui é o cérebro, Luiz? Eu achei que não! Parece um cérebro de verdade! Eu não sabia que os cérebros do dinossauro ficavam na barriga! Que estranho! Mas não fica, Lucas! Não? Fica na cabeça! Ué, fica na cabeça? Mas isso aqui parece um cérebro! Você não sabe o que é isso? Eu já lembrei! Isso daqui é claro que é a patinha dele, não é? Patinha! É, olha só! Tem o desenho da patinha dele aqui, olha! Não! O que é isso, então? Isso aí serve pra ele se alimentar! É a barriga dele! Mas o que tem dentro da barriga? Basicamente, dentro da nossa barriga tem uma coisa chamada estômago! O estômago serve pra pré-digerir tudo o que a gente come! E aí ele leva toda a comida lá pro intestino! E todos os nutrientes são absorvidos graças ao intestino! Então uma coisa funciona junto com a outra, entendeu, Luiz? Sim! Agora você sabe pra que serve o estômago, não é mesmo? Então vamos começar a montar esse dinossauro aqui! Deixa eu colocar aqui essa... Esqueci da costela! Tem que colocar o osso dele aqui, olha! Tem que proteger! Pra proteger! Aí agora a gente tampa aqui, ó! Tá vendo? Entra a pele dele aqui! Só que agora vem a parte da cauda, Luiz! Tem que colocar a cauda dele aqui! Só que primeiro é a perninha, né? Olha só como que é a perninha por dentro! Essa daqui é a perna normal! Dentro dessa perna aqui tem isso daqui, olha! É o músculo que deixa o dinossauro muito poderoso pra ficar em pé e sair correndo por aí! Bom, agora vamos tampar, né? Ele veio com três pernas! Três pernas? Sim, olha aqui! Tem uma perna aqui, outra aqui e outra aqui! Ô, Lucas! Ué! Será que isso aqui é o rabinho? Ô, Lucas! Hã! Isso daí é a pele dele! A pele? É! Então isso daqui entra aqui? Sim! Ah, agora eu entendi! Eu só não sei como é que faz pra colocar! Luiz, eu acho que não entra não! Eu acho que tem que abrir! Ah! Inteligência! Vamos colocar aqui dentro! Aê! Agora sim ele tá com as duas pernas, Luiz! Uou! Mas tá descalço! Ele tá descalço! É melhor botar o tênis dele, né? Peraí! Isso daqui é o tênis dele, olha! Que encaixa aqui! Tênis? Sim! É um tênis muito poderoso! Que é o que ajuda o Dino a correr, entendeu? Peraí! Agora sim o dinossauro tá completo! Olha como é que ele tá bonitão! Não tá faltando nada, né, Luiz? Ô, Lucas! Eles estão iguaizinhos! Ô, Lucas! Já sei! Esse aqui pode ser o filhinho do Dino! Ô, Lucas! O que foi? Porque sobrou peça! Sobrou peça? Sim! Acho que é peça extra, né? Extra! Caso perca alguma, é sim! E por que ele não tem rabo? Porque o rabo é esse aqui, Luiz! Como é que você não percebeu isso? Olha só! Isso daqui é o rabinho dele! Agora eu entendi! Eu não sabia! Os dinossauros também tem músculo no rabinho, tá vendo? Tudo isso daqui é músculo, Luiz! Que legal, incrível! Hoje estamos aprendendo muitas coisas sobre o reino dos dinossauros! Vamos colocar aqui isso! E agora vamos fechar o rabinho dele! Tá perfeito, Luiz! O nosso dinossauro tá ficando perfeito, Luiz! É o filhinho do Dino! Olha, ele é aqui completo! Com o rabinho e tudo, Luiz! Como que ele tá bonitão! Crianças, não briguem! Ele é seu filho e você é papai dele! Na minha imaginação! Brinquem juntos! Eles se amam, não é, Luiz? Luiz, então por que eles estão mordendo um ao outro? Não, tem ninguém mordendo... Larga ele, Dino! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Comenta aqui embaixo qual foi o brinquedo que você mais gostou! O dinossauro cientista? O focossauro? Aquele dinossauro que sai também do chão? Ou esse daqui que é o Dino? O meu preferido com certeza foi o Dino! Ah, não! Por quê? Porque eu acabei de lembrar que o focossauro faz a foca, Luiz! Eu não sei qual é o meu preferido! São tantos brinquedos legais e ferozes! Bom, aprendemos muitas coisas hoje sobre os dinossauros e com certeza nos divertimos muito! Então se você gosta de dinossauro, mostra esse vídeo pra todos os seus amigos que amam dinossauros também! E principalmente, brinquedos de dinossauro! Com certeza, todos os seus amigos têm curiosidade de conhecer esse dinossauro gigante aqui! E até o focossauro, é claro! Ele é tão bonitinho fazendo a foca! Muito bem, eu sou o Lucas e eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Sabe de uma coisa, Luiz? O quê? A gente não aprendeu o que os dinossauros comem, não é mesmo? O que será que eles comem? Lucas! O que foi? Ele tá mordendo a sua mão? Acho que eu descobri o que eles comem, Luiz! O quê? Carme!